Música As perspectivas da safra gaúcha de verão são muito boas. Esta foi a notícia no tradicional café da manhã com a imprensa. O primeiro levantamento sobre a intenção de plantio para a safra 2012-2013 foi divulgado durante o tradicional café da manhã para a imprensa, promovido pela Emater durante a 35ª Expo Inter. Os dados indicam que o Estado deverá ter pouca variação em relação à área ser plantada com as principais culturas de verão, na comparação com o semeado no ano anterior. Na minha opinião, dados altamente animadores, porque temos a notícia e a boa notícia da perspectiva de chuvas normais no verão para os produtores de grãos. É uma grande notícia essa. Com o avanço tecnológico e os bons preços que os grãos já têm hoje, é seguramente a possibilidade de compensar os prejuízos da estiagem anterior. Ela vem por esta grande estimativa de safra de 24 milhões de toneladas e uma renda estimada de 20 bilhões de reais só de matéria-prima. Se considerar a matéria-prima como valor agregado na industrialização e com os demais produtos da nossa economia gaúcha, significa que 50% do PIB com a chuva estão garantidos para o próximo ano. Depois de um momento muito crítico que nós passamos, a tendência é boa agora. Para principalmente a primavera, nós deveríamos ter um pouco mais de chuva. A chuva deve estar dentro da normalidade, um pouco mais acima em algumas regiões do estado. E a tendência para o verão é de normalidade. Não se espera a estiagem. Apesar que isso necessita ainda de confirmação, realmente, em um intervalo mais curto. Mas a perspectiva, principalmente para a primavera, é muito boa, com a volta do fenômeno El Ninho, que vai potencializar a chuva aqui no estado. Possivelmente Centro Norte Gaúcho, que foi o que mais sofreu com a estiagem, vai ter uma chuva mais dentro da normalidade, um pouco acima em algumas regiões, e o verão dentro da normalidade. Então não se espera a estiagem como nós vivemos em 2011, 2012. Esperamos que as ações emergenciais concluídas já, para socorro da estiagem, agora o Plano Safra projeta as nossas ações de governo para o futuro. O nosso estímulo à diversificação, à adoção cada vez mais de novas tecnologias, para dar estabilidade à agricultura, aos números, porque quanto mais restrito for o número de produtos plantados, o risco sempre é maior. Então quanto maior a diversificação, seguramente teremos uma estabilidade cada vez maior na produção, na economia e na renda dos produtores. A expectativa de área semeada para o arroz é de quase 3% a menos que no ano anterior, e a produção deve chegar a 7,5 milhões de toneladas. Para o feijão, a área deve ter uma redução de 6%, e a expectativa de produção é de 68 mil toneladas. O milho deve ter uma diminuição de cerca de 5% na área semeada, e uma produção de mais de 5 milhões de toneladas. A soja deve apresentar aumento de mais de 6% na área cultivada, e a produção poderá atingir os 11 milhões de toneladas. Em relação à safra passada, a estimativa para o milho é de um aumento de 57%. No caso da soja, esse aumento chega a 89% do volume de produção total. Isto porque nós estamos comparando com um ano que houve uma redução drástica da produção por conta da estiagem. Por que a redução na área de milho e o aumento na área de soja? Bom, primeiro, explica-se pelo preço, o patamar do preço da soja, que historicamente está acima da média, e segundo, porque existe um fator de risco também, que o milho é uma cultura mais sensível a eventuais estresses ou falta de chuva, e o agricultor tende a arriscar menos. Então, em parte, em torno de 100 mil hectares, pela nossa estimativa inicial, há uma substituição de soja por milho e também um avanço da área cultivada de soja. E esse avanço se dá sobre campos nativos, especialmente a metade sul. E esse é um dado que, por um lado, ajuda a ampliar a projeção de rendimento, mas, por outro lado, é preocupante porque ele tem um risco ambiental bastante sério, porque parte dessa expansão se dá sobre um bioma e sobre solos bastante frágeis. Se considerado total semeado com essas quatro culturas, a área cultivada deve ser 2,5% maior, e a produção total deverá ultrapassar as 24 milhões de toneladas, alcançando assim a marca da segunda maior safra da história do Rio Grande do Sul. Eu espero que seja a primeira ainda. Por que isso? A combinação de fatores, crédito abundante e subsidiado do governo federal e do governo do Estado, que permite o produtor fazer investimento em tecnologia, a perspectiva de condições climáticas favoráveis durante o período de primavera e no verão, e as condições de preço das principais commodities, soja, milho e o arroz também, que são as três principais culturas, com preços, digamos, acima da média histórica. Isso aponta para que o produtor faça investimentos em tecnologia, inclusive busca aumentar a sua área de plantio. Então, o somatório desses fatores é que apontam efetivamente para uma boa safra, uma estimativa de uma safra, se não a maior que já foi, mas eu ainda acho que pode crescer essa minha expectativa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.